Bom, sem problemas. Bom, o objetivo principal da predição estrutura de proteínas é encontrar a conformação tridimensional de uma proteína usando toda a informação armazenada na sua sequência de aminoácidos. E conhecer essa estrutura é importante porque ela está diretamente relacionada com a função que a proteína vai exercer dentro de um organismo. E a predição estrutura de proteínas pode ser considerada um problema de otimização multiobjetivo porque a função utilizada para modelar o processo de enovelamento de uma proteína ela envolve diversos termos que são conflitantes e que precisam ser otimizados de forma simultânea. Por exemplo, maximizar o número de ligações de hidrogênio não significa necessariamente que eu vou maximizar a compactação hidrofóbica da proteína. A predição estrutura de proteínas é um problema tão desafiador que existe um evento que ocorre a cada dois anos, desde 1994, chamado CASP que tem como principal objetivo avaliar o estado da arte dos métodos de predição estrutura de proteínas que existem até o momento. E desde o surgimento do CASP já foi possível identificar diversos avanços nas metodologias de predição estrutura de proteínas e o interessante desse evento é que ele aponta uma direção para onde os esforços devem ser focados para resolver esse problema. E os métodos que apresentaram mais avanço em termos de melhora na qualidade estrutural dos modelos preditos de proteína são aqueles que fizeram uso de mapas de contatos de proteínas na busca da conformação espacial. E um mapa de contatos, ele é uma representação minimalista da conformação tridimensional de uma proteína em que dois resíduos de aminoácidos, eles vão ser considerados em contato se a distância euclidiana entre os carbonos beta desses resíduos ela for menor ou igual a um valor pré-definido. Por padrão, a gente utiliza oito angstroms. Então, aqui só para exemplificar o que seriam esses contatos eu tenho uma estrutura de uma proteína e cada resíduo em contato está representado por esferas e uma linha pontilhada. Então, eles não precisam necessariamente estar fazendo algum contato físico alguma interação química eles precisam apenas estar próximos na conformação tridimensional da proteína. Esse mapa de contatos, ele é predito pela análise de covariança entre os resíduos no qual eu utilizo um número suficientemente grande de sequências homólogas e através dessa análise eu identifico quais resíduos são mais prováveis de estarem em contato e quais pares de resíduos, eles são tão importantes para o enovelamento da proteína que eles foram mantidos pela evolução. E geralmente, associado a cada um desses contatos preditos existe um valor de confiança que vai de zero a um que representa a probabilidade desses resíduos estarem de fato em contato na conformação nativa da minha proteína. Bom, aqui no nosso grupo de pesquisa a gente tem a nossa própria metodologia para a predição de estrutura de proteínas que é o programa GAPF. Dado todos os avanços metodológicos que o uso do mapa de contatos proporcionou para as metodologias de PSP nas últimas edições do CASP o objetivo principal desse trabalho foi inserir essa informação no nosso programa de predição de estrutura de proteínas. Para isso, então, nós desenvolvemos um novo termo na função de aptidão do GAPF, o qual a gente chamou potencial de contatos e esse termo lida com as informações vindas do mapa de contatos. Em uma metodologia multi-objetivo, cada vez que um novo termo é inserido numa função de aptidão, é preciso, então, que você redefina a melhor forma de organizar esses termos da sua função em diferentes objetivos. Então, o segundo objetivo desse trabalho foi empregar uma estratégia de agregação que fosse capaz de identificar qual a melhor forma de organizar esses termos da função de aptidão em diferentes objetivos. Falando um pouquinho mais sobre o programa GAPF, ele é um algoritmo genético, steady state, com crowding fenotípico. O que isso significa? O método de substituição parental que a gente implementou no programa, ele força a competição entre os indivíduos que são mais similares estruturalmente, e o conceito de otimização multi-objetiva empregado aqui, ele utiliza o critério de dominância e fronteira de pareto na hora de selecionar os indivíduos que vão ser usados para reprodução e na hora de fazer a substituição parental. Cada modelo gerado pelo GAPF, ele é avaliado de acordo com a energia de interação entre os átomos da minha proteína. E a função de aptidão padrão do GAPF, ela é composta por sete potenciais que vão modelar esse processo de novelamento. Um potencial para modelar os ângulos de Edras, Coulomb, Leonard-Jones, eles foram obtidos diretamente do campo de forças clássicos, gromos 96. E o potencial para compactação hidrofóbica e três potenciais para modelar a ligação de hidrogênio, eles foram desenvolvidos especialmente para o nosso programa. O potencial de contatos que nós introduzimos aqui nesse trabalho, ele lida com as informações vindas do mapa de contato sobre a forma de restrição de distância. Então, dado um determinado mapa de contato, para cada modelo de proteína que está sendo avaliada no momento, eu vou calcular a distância euclidiana entre os carbonos beta de dois resíduos que deveriam estar em contato, e de acordo com esse valor, uma determinada contribuição vai ser computada. Essa equação, então, ela vai ser aplicada para todos os meus resíduos que deveriam estar em contato de acordo com o mapa, e cada um valor dessa contribuição vai sendo, então, acrescentado a minha pontuação total do meu termo de contatos. A versão do GAPF, então, que utiliza essa informação no mapa de contatos, ela foi chamada de GAPF-CM, e a função de aptidão agora, ela é composta por aqueles sete termos que eu apresentei anteriormente para vocês, mais o termo de contatos. O desafio aqui, agora, é identificar como que eu vou dividir todos esses termos aqui em diferentes objetivos, qual é a melhor forma de organizar isso. Para resolver esse problema, nós utilizamos a estratégia da árvore de agregação, que foi proposta por Freitas em 2015, e essa estratégia é interessante porque ela calcula a relação de conflito entre esses termos e relações harmoniosas entre esses termos, dividindo eles em diferentes objetivos. Além disso, o interessante dessa estratégia é que ela proporciona uma forma muito mais simples e fácil de visualizar e interpretar todas essas organizações dos termos em diferentes objetivos que ela propõe. Para testar, então, essa metodologia, nós usamos um conjunto teste composto de 15 proteínas, cuja estrutura tridimensional é bem diversificada, já foi determinada, está depositada no banco de dados do PDB. E para cada proteína do meu conjunto teste, então, a gente gerou um mapa de contatos, utilizando o programa de predição MetaPsychOv. Esse programa é livre e tem um website disponível na internet que todo mundo pode utilizar. Para gerar, então, a nossa árvore de agregação, a gente precisa entrar com um conjunto de soluções e o valor daqueles termos da minha função de aptidão para cada uma dessas soluções. O programa, então, ele vai calcular as relações de conflito, conflitantes entre esses termos, está organizando eles em diferentes objetivos, de forma a minimizar cada vez mais a porcentagem de conflitos entre eles. Com isso, ela vai me apresentar, então, uma árvore contendo, então, todos os agrupamentos desses termos em diferentes objetivos. E, baseado nessa árvore, é que eu vou, então, escolher como que eu vou separar os meus termos dos objetivos para serem usados, então, no meu algoritmo genético. Bom, aqui, então, a gente tem o resultado da árvore de agregação para essa nossa função de aptidão composta por os oito termos que eu apresentei para vocês. E o primeiro ponto que a gente pode analisar aqui é que se eu combinar todos esses termos em um único objetivo, ou seja, se eu empregar uma estratégia mono-objetivo, o percentual de conflito entre eles é o mais alto que eu tenho na minha árvore. Aqui ele está me dando cerca de 73% de conflito entre eles. Isso aqui já mostra para a gente que esse tipo de estratégia, de usar uma estratégia mono-objetivo para a predição de estruturas de proteínas não é o mais indicado, reforçando ainda mais a necessidade de tornar esse problema um problema multi-objetivo. O segundo ponto que a gente observa é que a árvore, ela agregou todos aqueles termos que eu falei para vocês que foram desenvolvidos especialmente para o nosso programa em um único objetivo. E o mais interessante aqui é que ela colocou os termos desenvolvidos para modelar as ligações de hidrogênio em folhas beta também no mesmo objetivo, o que faz todo sentido já que eles estão modelando o mesmo fenômeno, né? Agora, com relação àqueles potenciais que foram obtidos diretamente do campo de forças Gromos 96, a gente observa que apenas o potencial usado para modelar a repulsão atômica entre os átomos foi aquele que foi deixado em um único objetivo separado, enquanto o potencial de Hedral e de Coulomb eles foram mantidos juntos no mesmo objetivo com uma porcentagem de quase 38% de conflito entre eles. Bom, como eu falei para vocês, o desafio aqui então seria quantos objetivos escolher e quais objetivos escolher. Num trabalho anterior, a gente chegou à conclusão de que o GAPF funciona muito bem com até três objetivos. Então, nesse caso, olhando essa árvore, a gente deveria escolher os três objetivos que tivessem a menor porcentagem de conflito entre os termos que compõem cada objetivo. Então, fazendo essa análise, a gente chegou à conclusão de que esses três aqui seriam a nossa melhor solução. Aqui eu tenho uma comparação então do conjunto, né, daqueles termos da minha função de aptidão divididos, agrupados em três objetivos. Quando eu usava a função de aptidão padrão do GAPF, né, que é a que eu representei pelo ST. E agora, como esses termos, eles foram agrupados novamente em três objetivos, quando eu incorporei o novo termo na minha função de aptidão, o termo de contatos. E a gente nota que a inclusão de um único termo já alterou completamente a formação, o arranjo desses meus termos, né, dentro dos objetivos. Os únicos termos que foram mantidos juntos, tanto quando eu usava a função de aptidão padrão, quanto agora com a inclusão do termo de contatos, são aqueles que modelam as ligações de hidrogênio específicos em folha beta. Já estou acabando. Bom, para analisar então os nossos resultados, a gente comparou a qualidade estrutural dos modelos gerados pelo GAPF usando esse novo potencial de contatos, com aqueles de GAPF usando a função de aptidão padrão deles, sem o termo de contatos. E se a gente olhar apenas para levar em consideração apenas as estruturas que tiveram uma variação de um angstrom ou mais na melhora do RMSD, a gente nota que o uso do mapa de contatos permitiu a obtenção de melhores modelos para 33,3% das proteínas do meu conjunto teste. Mas se eu comparar qualquer variação no valor de RMSD como significativa, a gente já teve uma melhora para 80% das proteínas do meu conjunto teste. Ou seja, eu consegui obter modelos bem melhores para 80% das minhas proteínas quando comparado com a versão anterior do meu programa. E se eu comparar então os resultados obtidos com essa nova versão do GAPF com outros dois métodos de predição estrutural de proteínas já bem estabilizados, bem conceituados,